Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao mundo, ao Brasil, né? Pra todos os meus queridos, amados irmãos, você internauta, você ouvinte da Palavra de Deus, você que gosta dessa mensagem da Bíblia, que ama a Bíblia, a Palavra de Deus, que Deus abençoe. Hoje estou aqui no campo, né? No meio dessas plantações, né? Aqui, olha, tem abóbora ali, ó. Ali tem abóbora ali, cheia ali, né? E eu fico imaginando eu, que tudo isso aqui foi o homem que plantou. O homem que plantou tudo isso, né? Que vocês estão vendo aqui. Foi o homem que plantou, né? O homem que plantou. Mas só que quem fez tudo isso crescer foi o próprio Deus. Por quê? Porque o homem plantou a semente, plantou a semente. Deus mandou a chuva, né? A chuva regou tudo, né? E depois Deus mandou o sol, né? Porque o sol é que faz também, dá crescimento também. Deus é que mandou. Deus é que ordena o sol, né? Brilhar sobre todas as ervas, todos os plantios, né? Todas as plantações. Deus é que faz. Deus é que manda a chuva. Sabe disso? Deus. Quer dizer, que todo agricultor, todo homem, tem que depender exatamente de Deus. Quer saber por quê? Porque o homem pode plantar, mas se Deus não mandar a chuva, será em vão. Se Deus não mandar o sol, do mesmo jeito. Se Deus não fazer crescer, brotar, tudo é em vão. Tudo. Quer dizer, o agricultor tem que entender que todos eles, todo agricultor, todo homem tem que entender que eles dependem de Deus. Todos dependem de Deus. Todos. É. Todos dependem de Deus. E não importa, pode ser oculto, analfabeto, não importa o que seja. Todo homem da face da terra depende de Deus. Todos. É. Sabe disso? E eu tô todo molhado pra levar uma chuva hoje aqui, rapaz, muita chuva, né? Tá grudando aqui. E aqui tem muita abóbora, só pra você ter ideia. Deus é que faz tudo crescer, Deus. Sabe disso? Só pra você ter ideia. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui que coisa linda. Isso aqui, né? Isso. É Deus que faz crescer. Tá vendo? É Deus. Deus é que faz crescer isso aqui. Deus é que faz brotar isso aqui. Tudo e quanto é Deus. Deus é que faz. É. Olha mais aqui pra você ver. Olha só. Olha só. Isso aqui é Deus que faz brotar. Isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é Deus. Tudo e quanto é permissão de Deus. Tudo. O homem só plantou. Mas quem faz brotar isso aqui é Deus. Sabe disso? Deus é que faz brotar. Deus é que faz crescer. Deus é que dá o crescimento. O homem só planta. Aí Deus dá o crescimento. Deus manda a chuva e Deus manda o sol para o plantio crescer. Saudável. Tudo e quanto é Deus. E o homem tem que ter consciência disso, o homem. É. Não é bater no peito. É eu que fiz. Nada. Você pode plantar. Mas se Deus não mandar chuva. Se Deus não mandar o crescimento. Se Deus não mandar o sol. Tudo. Todo o seu trabalho é em vão. Tudo. Então aprenda a depender de Deus. Porque só Deus é Deus. Amém? E que Deus abençoe cada um. Ainda tem mais aqui. Tem muito aqui. Muito. Só pra você entender. E se eu for mostrar o resto. Vocês vão ficar impressionados. Sabia? Vocês vão ficar impressionados. Porque é muitas maravilhas aqui no campo. Muito gostoso, né? E só Deus faz isso. Só Deus. E por isso, todos os homens da face da terra tem que dar glórias a Deus. E louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças e paz. E por isso, hoje, se o Jesus Cristo fez. Um... E o...? E o que seulusou...